Qual a maior condenação penal já aplicada no Brasil? Eu nem imagino, tá? Porque a gente é advogado trabalhista aqui, né? Eu não sou trabalhista. O médico Roger Abdelmassif, 278 anos de prisão. Tomara que seja ele. Gente, eu acho um absurdo, 278 anos. Ninguém vive 278 anos. Mas, peraí, quantas vítimas ele teve? Eu sei, mas 278 anos... Afonso, pensa na hora da contagem de benefício de pena, redução, terço, vai pro... Devia ser feliz num perpétuo já, né? Entendeu? Na hora que sai da contagem... Mas ele já cumpriu um terço da pena. Mas, Fernanda, ele já tem 100 anos. Ainda que ele cumpra um terço de 278, ele não vai estar nem vivo, né? Bom, vamos lá, vai. Deveria ser feliz num perpétuo. O médico Roger Abdelmassif, 278 anos de prisão. Paulo Maluf, 88 anos de prisão. Fernandinho Beramar, 78 anos de prisão. E Lindenberg Alves, 39 anos de prisão. Tá, vai. Não, gente, peraí. Eu acho que o pessoal de casa aqui tem... Eu quero saber vocês, pessoal. Vocês estão em casa aí? O que vocês acham? Qual foi a maior... Qual foi a maior condenação penal que já foi aplicada no Brasil? Médico Roger Abdelmassif, 278 anos. Paulo Maluf, 88 anos. Fernandinho Beramar, 78. Lindenberg... Eu nem imagino. Mas já tá a resposta aqui, não é? Foi 278 de prisão, então foi o médico. Não, mas pode ser mentira. Não, mas pode ser mentira. Ah, tá. Ah, mas eu quero explicar uma coisa pra você que tá nos assistindo, tá? O júri quiz acontece durante o programa com várias perguntas. E aquele ou aqueles que perderem o júri quiz tem que pagar uma prenda no final do programa. Então, assim, se a gente não sabe, a gente fica até meio tenso de, de repente, dar a resposta errada e tomar um ponto negativo, porque tem placar nesse programa. E as coisas que a produção anda inventando não são muito simpáticas, tá? Vai, vamos, vai. Um, dois, três e já. Fernanda, agora se você errar, o pessoal tá falando que é o médico aqui. O médico. Fernandinho Beramar, não. Não, o médico Roger Abdelmassif. Vai, vamos ver. Não é. Qual é a pergunta, a resposta? Mas, produção, esses outros são verdade? O Paulo Maluf é 88? É verdade. O 78 também é? A resposta também. Então a resposta é eu, mas é esse. Não, mas a gente não sabia, podia ser mentira. Poderia ter sido condenado em 100 anos. Gente, eu não sei se é que eu ganhei, isso é o que importa. Vai. Ah, lá, lá, ó, 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 ó. Ai, que calor, ó. Deixa eu ver. Ó, mas só, 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 só. Um a zero. Eu acho que faz sentido, então, o que eu tava dizendo, quando a gente tava aqui, conjecturando a respeito da resposta. Ele abusou de muitas mulheres. Foi muita gente, é, muita gente. Então, eu não sei quantos, o Fernandinho Beramar também não aprontou, mas... Tchau, 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 tchau E aí